Olá, pessoas! Vamos bater três bitzinhos de prosa? A gente tá aqui em mais um vídeo da série Carreiras. Essa série, ela tá sendo patrocinada pela Alura, né? Cursos online de tecnologia e negócios digitais. Inclusive, quem quiser aqui, ó, 10% de desconto, tá aqui, ó. Pode usar o nosso link. E essa série já tem dois vídeos, onde a gente já falou sobre o curso de ciência da computação e sobre as formações como um todo, né? Que é graduação, técnico e tecnólogo. Pra você que quer entender as diferenças e decidir qual que é melhor pra você. Exato. E hoje a gente tá aqui com a Aline. Aline, se apresenta e fala que curso que você vai conversar com a gente hoje. Bom, oi, pessoal. Eu vou apresentar hoje o curso de engenharia de computação, que é a minha formação. Eu espero que vocês gostem. Eu já sou doutoranda na UFG, em ciência da computação. Então, tenho uma história bem grande na área. Ah, legal. E você se formou, tem quantos tempos? Já que você já fez tantos cursos depois? Bom, eu formei na engenharia de computação em 2014. Eu fui bolsista pelo ProUni, eu ganhei uma bolsa. Ah, que ótimo. 100% legal. Foi assim, um presente. Não. Acabou mudando minha vida, né? Carreira e tudo. E depois que eu formei... Assim, no finalzinho do curso, eu comecei a fazer estágio na área, como desenvolvedora. Fiquei um tempo como desenvolvedora nessa empresa, mais ou menos cinco anos. E no finalzinho desse período, eu resolvi começar o mestrado. E apaixonei pela área acadêmica. Hoje estou na... Comecei o doutorado, né? Agora tem um ano mais ou menos. Ah, que beleza. Então, depois a gente entra nessa sua migração de engenharia para a ciência da computação, para a gente conversar um pouco melhor. Mas conta para a gente, então, como que é o curso? Como que é a grade? Que parcela dessa grade é voltada para disciplinas que são próximas da computação, para disciplinas que são próximas da engenharia? Como é que é? Bom, então, o foco do curso é desenvolvimento de sistemas de solto integrado com hardware, né? Por exemplo, eu tenho algumas disciplinas voltadas para microcontroladores, sistemas digitais, sistemas analógicos, também é legal. A grade mudou um pouco hoje, mas é bem parecida com a que eu fiz. E tem alguns laboratórios de química, física, de eletrônico, é legal. Eu trabalhei com os microcontroladores lá, mas tem uma parte também que eu acho que é comum com alguns cursos, né? Que é essa base da computação, da ciência da computação. Então, grafos, algoritmos, tudo nessa área. Eu acho que se a pessoa gosta de eletrônica ou tem interesse, talvez, de ir um pouco para essa área de sistemas embarcados, é um curso bem legal, mas nada impede de ir para outras áreas da computação, né? Então, hoje eu tenho colegas trabalhando com desenvolvimento de software, colegas trabalhando com banco de dados, redes, alguns que vieram para a academia, né? Que continuaram na área de pesquisa, então, é um curso bem amplo, né? Te dá uma base muito boa, tanto na área de engenharia... Me corrija se eu estiver errada, mas, pelo que eu entendi dos cursos, tanto engenharia, engenharia da computação e a própria computação, engenharia da computação também faz todo esse ciclo básico de algoritmos, como você falou, mas outros cursos como engenharia elétrica tem uma carga um pouco menor de programação, seria algo do gênero? Isso, algo nesse sentido. Por exemplo, os cursos de engenharia e o início deles é muito parecido, né? Então, assim, são quatro cálculos, algoritmos, aquela base da matemática, sabe? Geometria analítica, e aí, a partir mais ou menos do quarto, quinto período, eles começam a mudar. Então, o pessoal de engenharia elétrica, por exemplo, começa a ter disciplinas mais especializadas, e o pessoal da engenharia de computação também. Então, aí sim, a gente vai ter, por exemplo, engenharia de software, vai ter algumas disciplinas mais voltadas para desenvolvimento, enquanto outras áreas vão focar em outras coisas, né? Às vezes, na indústria, na automação. Eu acho que é bom a gente destacar essa diferença, porque, assim, meu irmão formou engenharia elétrica, e eu via ele também, tipo, tendo que desenvolver software, tendo que desenvolver sistemas embarcados também, para quem quer trabalhar com desenvolvimento, o leque é mais amplo do que parece, né? Você não precisa só fazer computação ou engenharia da computação. Às vezes, engenharia elétrica vai ter alguma coisa que te atraia um pouco mais. Então, tem vários cursos que têm um pouquinho dessa carga de desenvolvimento, mas, no caso, engenharia da computação e a própria computação tem uma carga um pouco maior, né? Você vai ter uma base mais sólida. Então, se a gente fosse comparar a engenharia da computação com a ciência da computação, a maior diferença seria essa parte de hardware e até de microcontrolador, essa parte? Sim, sim, porque, por exemplo, o curso de ciência da computação não tem essa parte da engenharia em si, né? Então, por exemplo, o curso de engenharia de computação tem esse foco de desenvolvimento de software para integração com o sistema de hardware, né? Na ciência da computação você não vai ter isso. Até que tem a disciplina de robótica, assim, na ciência da computação. Não, você, né? Tem muito legal, assim, desses cursos, né? Acho que dependendo das suas escolhas, depois que você forma, essas áreas começam... Por exemplo, eu, quando eu era desenvolvedora, eu tinha alguns colegas que formaram, eu tive uma amiga que formou em engenharia de controle de automação e trabalhava junto comigo, era desenvolvedora. Ah, que legal! É igual você disse, né? Teve, ela teve aquela base no desenvolvimento de software, então, e optou por seguir a carreira da computação. Então, também a gente não precisa ficar preso naquele curso, né? Ele é uma base boa para a pessoa escolher o que ela gosta, o que ela tem mais afinidade. É, uma coisa que eu acho que até que vale esclarecer para quem acompanha o canal, e para você também que não sabe desse acontecimento, mas quando a gente falou de sistemas de informação aqui, que é um outro curso, a gente tinha comentado que tem uma carga um pouco maior de gerência, né? De administração, o curso de sistemas. E aí, as pessoas acabam confundindo como se quem faz sistemas só pode trabalhar com gerência, ou quem faz engenharia da computação só pode trabalhar com sistemas embarcados. O que não é verdade de jeito nenhum. A gente está dizendo só que, tipo, a carga é maior, o foco é maior. Então, você vai sair com a formação mais sólida, né? Daquele aspecto. Sim, exatamente. Eu acho que também é muito difícil alguém que está entrando ter aquela visão do curso como um todo para ter certeza, olha, eu quero trabalhar só com sistemas embarcados. Depende de oportunidade. Por exemplo, o mercado de software é forte aqui em Belo Horizonte. É bem comum que, às vezes, alunos de sistemas, de ciência, optem por essa área. É bem flexível, né? Com certeza. Como é que a gente pode atuar no mercado, na academia, a partir desses cursos? A gente conversou já um pouquinho sobre a ciência da computação, né? Esse link vai aparecer aqui, que a gente viu que o leque de ciência da computação é enorme. E a gente já começou esse papo, mas assim, o engenheiro de computação, a engenheira de computação, onde que ele pode atuar? Tanto no mercado, quanto na academia? Eu acho que a área é bem ampla. O foco principal do curso é esse desenvolvimento de software integrado para hardware. Então, eu tive alguns colegas que fizeram estágios, por exemplo, em indústria mesmo, em lugares que demandam automação. E eu tenho alguns colegas que foram para outras áreas, assim como na ciência da computação, engenharia de software, que é a minha área. Tem pessoas trabalhando com banco de dados, inteligência artificial. Eu acho que essas áreas são bem comuns, tanto no curso de ciência, quanto de engenharia. Mas eu acho que a parte legal, assim, da engenharia é que a gente dá essa opção também de você ir para essas áreas de automação, de robótica. Então, você é o próprio exemplo de que nem todo mundo que faz engenharia da computação trabalha com sistemas embarcados, né? Hoje você está trabalhando com engenharia de software. Sim, é legal que acaba sendo um diferencial. Eu já tive alguns momentos que, por eu ter uma base na engenharia, foi um diferencial, às vezes, para eu participar de um processo seletivo. Às vezes, a pessoa precisava de algo que tinha um pouco de base, de eletrônica, de sistemas embarcados. Mas era um projeto que estava oferecendo uma solução computacional. Então, o currículo combina bem com esse tipo de vaga, né? A gente tem até um amigo hoje, o Alan, que trabalha numa empresa onde foi justamente isso. Ele é formado em ciência da computação, mas ele, na iniciação científica, trabalhou bastante com sistemas embarcados. Esse diferencial foi o que acabou deixando o currículo dele tão interessante. Porque a empresa vai trabalhar com câmeras embarcadas em helicópteros. Então, é uma placa com a câmera que vai filmar uma região. Então, assim, eles precisavam de um programador, porque a parte da programação ia ser bem pesada. Mas o conhecimento de sistemas embarcados em eletrônica foi uma grande diferença também. Cada área tem o seu quê, né? O seu diferencial. Mas você pode formar um profissional bem amplo de qualquer forma. E aí, isso é muito bom, porque hoje em dia, praticamente tudo envolve alguma coisa de programação, alguma coisa de eletrônica. Então, é um curso que realmente consegue juntar as duas áreas. Sim, legal. Um curso de engenharia elétrica vai ter um foco um pouco maior nessa parte. Um curso de eletrônica técnica vai ser um foco maior em, sei lá, microeletrônica. Até os sistemas embarcados. Mas, ainda assim, você ter um curso e você junta as duas coisas e você tem essa base tão completa, é muito legal. É o curso da Indústria 4.0. É. Você já ouviu falar nesse termo? Já, né? É bem recente, né? Sim. Que a gente comentou, não sei se a gente comentou no canal já, mas a gente já palestrou sobre Indústria 4.0. E é exatamente isso. É a união dos sistemas de hardware com software, de forma que você interconecta todo mundo. É muito legal. E agora uma pergunta muito boa. Como é que você foi parar nessa área? Ah, sim. Como é que você foi parar, como é que você escolheu a área da computação? Assim, eu não era uma pessoa muito madura, né? Eu achei que era uns 17, 18 anos e ninguém era. Sim, porque hoje eu vejo, assim, alguns adolescentes, assim, tão, assim, tão certos do que querem seguir, né? Então, eu não era muito assim. Então, eu gostava muito da área de exatas e, na época, a engenharia estava sentada como professora. Então, eu fui naqueles catálogos de curso e comecei a ler. Vi que os cursos de engenharia tinham muito a ver com as disciplinas que eu gostava. E o Enem hoje mudou, né? Mas eu fiz, eu acho que eu fiz o último Enem, que era aquela prova de um dia. Uma educação e, eu acho que 70 questões, alguma coisa assim. E aí, você podia escolher, acho que, três opções de cursos. Então, eu escolhi alguns cursos na área de engenharia. Acho que foi engenharia de controlada e automação, que é bem parecida, né? E eu gostava muito de química também. Eu acho que eu coloquei engenharia química, seria uma coisa. Mas aí, felizmente, assim, eu fui aprovada na engenharia de computação e eu fiquei super satisfeita. Eu gostei demais do curso, me identifiquei muito com a área e, desde então, eu sigo nisso. Sim, perfeito. Eu gostei, porque se a pessoa realmente, ela gosta mais de exatas, eu acho que um curso de engenharia vai explorar isso um pouco melhor, né? Como você falou, tem quatro cálculos. A carga de matemática e física é maior do que um curso de ciência da computação, né? É, isso é um detalhe importante, assim, é bem maior. Eu acho que, eu não sei hoje como que está a grade de ciência da computação. Quando eu fiz, eu fiz na PUC, né? Então, eu acho que eu fiz quatro, foram quatro cálculos. Então, eu acho que, às vezes, o curso de ciência da computação são dois ou três. E tem muitas disciplinas, assim, física 1, física 2, a disciplina de eletrônica, claro. Mas eu acho que aquela base da engenharia é um pouco maior, assim. Mais forte. É, passo longe. Passo bem longe disso. Então, quem gostar, gente, aproveita. A engenharia da computação e a ciência da computação estão com muito mais coisas que matemática e de física. Eu fiquei um pouquinho curiosa da parte da química. Como que o estudo da química contribui com o aprendizado do engenheiro? Pois é, hoje, eu acho que a grade mudou, porque estava tendo uma discussão de tirar a química na época que eu fazia. Mas, quando eu fiz, eu tive uma disciplina teórica de química e uma disciplina prática, né? Um laboratório. Então, era um pouco essa discussão de, por exemplo, reação de materiais. Ah, tá. Entendi. É interessante. É, que aí entra um pouco nessa parte de, assim, de certa forma, a fabricação de microcontroladores, né? Sim, entendi. Não, faz todo sentido. Não precisa ser um gênio pra... Eu acho que o pessoal tem essa ideia muito errada de que, pra fazer um curso de computação, tem que ser um gênio da matemática. A gente falou! É verdade, sabe? Eu acho que é mais disciplina e, assim, eu acho que dedicar um pouco, né, pro curso não precisa... A matemática que eu vi no ensino médio é totalmente diferente da matemática que eu vi na guiaria. Não quer dizer que, porque eu sou excelente lá no meu ensino médio, que também eu vou ser uma aluna brilhante. Isso é muito importante de falar, muito. É um choque pra todo mundo. É um choque. Então, você, se você ainda não entrou na universidade, você pode ser o melhor aluno. Eu era, eu fui essa pessoa. Eu no ensino médio era, uau, aluna brilhante. Aí você chega na graduação, ó, você é de porrada. É porrada, é de porrada. E é muito importante isso que você falou, sobre você não ter que ser gênio e tudo. É muito diferente, gente. A gente já falou no vídeo sobre ciência da computação. A matemática é diferente, a física é diferente. Então, são outras coisas. Então, ai, nossa, nunca me dei com matemática. Eu detesto matemática, eu detesto física. É outra coisa. É outro mundo, é outro mundo. Você não tem que ser um gênio, você tem que dedicar, né? Sim, tem a disciplina, assim. A disciplina é um pouco de calma também, tá? Um pouco de calma. Calma o Brasil, né? Respira, conta até 10, é ótimo. Eu tô falando, eu tô em pânico, né? Tipo, o primeiro período, eu acho que é um choque de realidade, assim. Eu lembro que um professor brincava que o primeiro período é o que separa, assim, os adultos das crianças, sabe? Nossa! Eu tava no lado das crianças, né? Meu Deus! Gravando esses vídeos, a gente sempre chega no momento da sofrência, assim, onde a pessoa começa a falar como foi terrível. Eu vou aproveitar, então, já que você comentou, né, sobre essas diferenças e tal. Se você tivesse que dar dicas pras pessoas que vão tentar o Enem esse ano, formas de estudar, formas de tentar, né, melhorar e depois também pra quem já tá no primeiro e segundo período sofrendo e arrancando os cabelos. Ah, assim, assim, eu acho que a dica clássica de qualquer área é não deixar as tarefas acumularem, né? Por exemplo, a grade de, as grades de engenharia, eu acho que no geral de computação são bem pesadas, assim, no sentido de que são muitas disciplinas, às vezes. Eu lembro que às vezes eu fiz 10 disciplinas num período, fazendo estágio. Então, é sempre legal ter essa organização, né? Saber priorizar tarefas. E eu acho que também não ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Sempre vai ter, você vai ter, às vezes, um colega que dominou melhor o assunto. Normalmente, essas instituições têm uns programas de monitoria. Eu fui monitora, foi bem legal. E, assim, eu acho que é aproveitar essas oportunidades, perguntar quando tá com dúvida e tentar organizar, né? Eu acho que, por exemplo, eu tive um choque muito grande com o cálculo, o cálculo 1. Porque eu não tive esse tipo de disciplina no ensino médio, né? Eu estudei em escola pública, que é aquela matemática mais básica, né? Então, o meu primeiro período, por exemplo, eu tinha colegas que já tinham visto limite, derivado. Eu não sabia, eu não sabia o que era. Então, eu acho que no início tem essa diferença, né? Mas rapidamente nivela, assim. Eu tive vários colegas na mesma situação minha, assim, bolsistas ou não, dentro da PUC. Mas, com pouco tempo, nivelou e a turma caminhou junto. Quem tinha... Quem sabia um pouquinho de programação, quem não sabia. No final, eu acho que... Foi exatamente o que a Mirella falou quando a gente perguntou em computação. Eu acho que quem vive isso... É, você pode ser o melhor ou o pior no ensino médio, que seja. Quando você chega na graduação, vai nivelar todo mundo. Vai estar todo mundo na merda, junto, te abraçando, te abraçando, te abraçando. É a união do desespero. É a união do desespero, exatamente. Agora, falando um pouco sobre a sua trajetória, até como que você migrou para a computação? Como que você chegou na área acadêmica? Pelo que eu entendi, você trabalhava no mercado antes, né? Então, como é que aconteceu essa migração? Eu acho que se fosse para alguém que está começando, eu acho que a dica seria não tentar fazer planos muito rígidos, sabe? Tentar escolher um curso que você acha que tem afinidade. Nada te impede de mudar de curso depois. Agora, eu lembro que alguns colegas mudaram para a ciência da computação, sistemas. Eu acho que esse inicinho é bem difícil, né? Tem pessoas que já têm essa maturidade para escolher uma área e tudo mais. Mas eu acho que se você não tem, é... Talvez escolher umas disciplinas que vão ter mais afinidade, conversar com quem já é da área, que eu acho que é bem legal. Agora, eu tenho mais uma pergunta antes da gente finalizar. Durante esse seu período de estudo, desde a graduação até agora, em algum momento você usou o apoio de cursos online para complementar a sua formação? Porque, de novo, esse vídeo está sendo patrocinado pela Alura, que é uma empresa de pessoas amorzinho demais. Eles são muito dedicados nos cursos que eles colocam. Pelo visto, a Aline conhece. Então... É uma referência, né? Então, como que foi a sua relação com o curso online? Você contou com eles para complementar a formação? Eu sempre gosto de ter... De fazer algum curso online, porque só a disciplina, só a sala de aula, às vezes é... Às vezes não te dá a profundidade que você quer naquele conteúdo. Assim, eu sou super a favor. Eu acho que... E, assim, uma coisa que eu acho legal dos cursos online é que é acessível, né? Eu não dependo de deslocamento, às vezes é uma pessoa que tem um horário limitado. Então, eu acho muito importante. Eu acho esse tipo de projeto bem legal também, assim, de divulgar os cursos, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Eu sei, por exemplo, que não é trivial quando são disciplinas práticas, né? Por exemplo, no laboratório de física, no laboratório de química. Mas, eu acho que o maior percentual das disciplinas podem, às vezes, ser estudadas online. Eu acho que o aluno pode especializar em alguma disciplina online. Eu acho bem legal, bem importante. Eu sou super fã disso. É. É uma ferramenta que você pode usar de várias formas. Então, assim, se você ainda não sabe o que você quer, pega uns cursos da área e vê o que você acha. Ou se você já está estudando e quer aprofundar mais, como a Aline falou, pega mais um curso online daquele assunto. Achou que a sua formação está um pouco defasada em um aspecto ou outro? Também dá para pegar um curso online e complementar essa formação. Então, assim, é uma ferramenta de várias... É um canivete suíço. Nossa, e é maravilhoso. E é justamente, é bom para você conhecer, é bom para você aprofundar. Então, assim, vale muito a pena. E estudar é sempre bom, gente. Acredita, acredita. Não ocupa o espaço, né, como o meu irmão fala. Eu acho que se fosse hoje, se fosse para eu voltar para o passado, talvez eu iria fazer um curso online de programação antes de entrar. Porque eu lembro que a minha primeira aula é a Ayrs, né, a última estrutura de dados. O professor chegou assim, pessoal, fala as linguagens de programação que vocês conhecem. Que isso? Nossa! Eu conheci a Ayrs, Java, e eu não sabia o que era uma linguagem de programação. Nossa, mas esse professor é terrível! É, eu acho que foi para sondar, assim, o nível da turma. E eu lembro que eu fiquei em choque no dia. Eu fiquei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E eu falei, eu acho que no final dá certo, né? Uma turma revelando, mas eu acho que ajuda muito esses cursos online. Tanto agora, no doutorado, por exemplo, quanto para quem está começando, né, no início, na graduação. Ai, bom demais! Eu estou super satisfeita. Eu também, gente. A Lili, obrigada. Demais, eu acho muito legal. Eu acho que hoje em dia eu faria engenharia da computação. Eu não faria, não. Porque eu puxei disciplina de matemática e tudo. Eu até puxei disciplina de matemática porque eu trabalhava com robótica. É verdade, você já estava puxando. Mas foi assim porque eu pensava. Não, não é isso. Eu confesso que eu fiz isso que eu fiz. Não, não. Mas eu estou muito feliz com a minha formação. Não faria engenharia da computação, desculpa, ali. Mas se você acha que é para você, a gente tentou deixar o máximo de informação, espero que tenha ajudado. Aline, você quer deixar alguma rede, LinkedIn, Mandajobs? Tá bom. Eu não lembro minhas redes. Mas eu posso compartilhar depois, claro. Se você quiser conversar também, tirar alguma dúvida sobre o curso, eu estou à disposição. Eu sou defensora da engenharia de computação, da computação no geral. Então, eu sou a pessoa para convencer alguém a entrar na área. Perfeito, gente. Se você entrar na dúvida, você pergunta para ali. Eu posso te chamar em qualquer rede social, estou à disposição. Beleza. Muito obrigada, então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.